Lembra que a gente tava falando aqui da transmissão do Feste Verão? Sábado rolou essa super transmissão, que foi o Feste Verão Sergipe Intense, aqui na TV Atalaia. A única emissora a transmitir pra canal aberto do estado, né? Com alta definição, com toda a estrutura montada lá. Com exclusividade e outra coisa, o único veículo de comunicação que pegou os artistas. Pegamos lá o Gustavo Lima. Abrimos a transmissão com o Mano Walter. Teve também o Luiz Bat, teve também lá a Marina Ferrari. Grandes influenciadores digitais que passaram. Iago Arrais, Galeguinho das Encomendas. Na internet, lá pela TV Atalaia, pelo portal OITSE, bombou de gente assistindo. Muita gente assim, ó, do mundo inteiro, né? Isso que é bacana, a gente conseguiu alcançar aí, né, internautas de diversos lugares do mundo. Isso que é bacana. É, muito obrigada a todos vocês, mais uma vez, que assistiram, que acompanharam, que mandaram o recadinho. Foi muito bom. A gente descansou muito, porque não é fácil estar ali, né, ao vivo. Olha aí. Muita coisa na cabeça. Cadê o artista? Chega logo, ele quer vir no horário dele. A gente tenta trazer ele no nosso horário. As pessoas querendo show, a gente já, né, pedindo show. Realmente, ó, a transmissão foi incrível. Uma responsabilidade muito grande, mas a gente agradece aí, de coração, a TV Atalaia, a confiança, né? De todo o sistema Atalaia de comunicação, pra que nós fizéssemos essa transmissão especial aí. O entretenimento mostrando, né, e levando pra quem estava em casa, que não podia ir pra festa, que podia curtir também junto, né? Olha, foram shows incríveis, entrevistas maravilhosas. E eu tenho certeza que se você assistiu, você quer assistir de novo. Se você perdeu, é a chance. É, a gente vai mostrar pra vocês aí novas imagens dos melhores momentos. Delega! É agora! Olha aí, gente! Estamos aqui, diretamente da Arena Eventos, onde está acontecendo o Feste Verão. E é uma honra receber ela, porque nós estivemos lá, a TV Atalaia teve presente, na gravação do seu DVD, em Salvador. E eu vou chamar ela aqui agora. Vou buscar essa linda e maravilhosa, Mariana Fagundi. Gente, ela é incrível! Jaqueline, olha isso, quanto brilho! Mulher, não está com você! Como pode! Olha que esse look! Muito obrigada, já estou amando o Cete. Tudo bem? Tudo ótimo, nós mostramos aqui, né, pra público de casa, que assiste a TV Atalaia, a gravação do seu DVD. Então, veio com muitas novidades já pro Feste Verão, né? Você viu que bacana, dia 7 agora de fevereiro, tem o nosso lançamento, a primeira música. A música que eu apresentei hoje aí no Feste Verão, a galera recebeu super bem. Tá melhor que antes, meu ex virou meu amante. Mariana, muito obrigada, viu? Adoro vocês dois, viu? Oh, muito obrigada! Sempre abrindo as portas pra mim, Atalaia, muito obrigada! Preciso de vocês e agradeço demais por essa porta aí, viu? Você é merecedora! Gustavo! Prazer, tudo bem? Prazer todo o nosso público está te esperando! Você é muito querido aqui em Sergipe! Ah, obrigado! Muito feliz de estar de volta aqui a esse estado maravilhoso, né? E de poder ver, rever tantas pessoas especiais, tantos fãs, né? Que sempre esperam a nossa vinda aqui no estado, espero ser um show inesquecível, um show cheio de alegria! Olha, vai ser, não é? Pra muitos apaixonados também, né? Isso eu tenho certeza, porque o Gustavo tem aí um repertório contigo, os Novos Sucessos, e toda a música que o Gustavo lança, bomba! Ah, a gente deve agradecer sinceramente a Deus, né, por estar vivendo esse momento maravilhoso na nossa carreira, o público tem abraçado o nosso trabalho cada vez mais, e eu acho que só tem que agradecer a Deus, bater o joelho no chão, agradecer a Deus pela saúde, pela família, pelos amigos, pelos fãs e por vocês da imprensa também, que sempre dá aquele carinho, sempre dá aquela moral gigante pra gente! Ai, que legal! Agora me fala, tá todo mundo esperando você, vai ser um showzaço inesquecível, nós estamos ao vivo pela TV Atalaia, fala com todos os seus fãs aí que estão te assistindo! Galera da TV Atalaia, fiquem ligados aí, não saiam daí, tá bom? Ao mesmo tempo que é uma felicidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande, né? É, né? Você é muito querida! Porque vocês colocam essa responsabilidade em cima das minhas costas! Ó, a gente vai acompanhar o show, vai mostrar pra o público de casa, a gente vai se despedir de você, porque você tem que ir, muita gente tá te esperando, mas escuta um trechinho de uma música pra gente! Respeita o embaixador, gente! Respeita! Apelido carinhoso! Ela gosta! Vamos falar! Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer! É, gente! Olha aí, agora eu vou levar ele no palco! Vai lá, muito obrigada, Gustavo! Respeita, sucesso aí o embaixador Gustavo Lima aqui no Festival Verão Sergipe! Vocês não têm noção da quantidade de gente que está esperando ele! Olha só a ansiedade das pessoas! Todo mundo assim, naquela tensão, naquela expectativa... Vai começar! Vamos lá pro palco com... Gustavo Lima! Vai jogar a mãozinha pra cima! Vai jogar a mão pra cima! Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê! Vamos lá! Fala-me mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim! Mas eu não vou mentir, a tubercula no fundo, sem você ou não, consigo mais dormir, vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo! Joga as luz, mão pra cima, você! Vai! Eu tô falando mal de você! E você nunca soube fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo! Joga as luz, mão pra cima, você! Joga as luz, mão pra cima, você! Eu tô falando mal de você! Eu tô falando mal de você! Joga as luz, mão pra cima, você! E você nunca soube fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo! Eu tô falando mal de você! Eu tô falando mal de você! Estamos aqui ao vivasso mostrando o show de Gustavo Lima, mas a nossa transmissão está acabando. Queremos agradecer a todos os patrocinadores, todos os parceiros, a TV Atalaya, que é a TV dos Sete Manos, a toda a família Franco. Gente, gratidão, muito obrigado. E você, minha parceira, muito obrigado por tudo. É uma honra fazer mais uma transmissão com você. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida, gente. E com essa energia aqui, a gente fica por aqui. Tchau, obrigado. Beijo, gente. Muito obrigada. Joga pra cima no cajão. Vai! Sempre fica vindo e miludindo. E eu fico, vindo, vindo, para caindo. Sem ficar lindo e lindo e me mudindo E eu fico, fico, barra caindo Olha aí, gente! Gente, estou aqui já com saudades do Feste Verão Pois é, mas ó, ainda tem uma edição E vai ser muito bacana, vai ser o bloco Vambora Vai ser neste sábado, você não pode ficar de fora Vai ser uma festa linda aí Bel Marques puxando o trio e a galera atrás, correndo E aí vivenciando esse momento tão especial Que todo mundo estava com saudades, né? Eu estou aqui no Instagram do Fabiano Oliveira, né? Que já colocou aqui 90% dos blocos já vendidos E aí o Bel Marques começa a fazer Gente! Olha aí, contagem regressiva E eu tenho certeza que muita gente vai curtir lá Vambora! Que é pra encerrar, né? O Feste Verão Sergipe Que tiveram esse ano várias datas, né? Várias datas, olha, incríveis Inclusive nós transmitimos aí no início, né? A primeira edição do Feste Verão Porque foram várias datas com vários artistas E aí nós conseguimos mostrar pra vocês aí Dois desses super eventos O primeiro foi exatamente o de Ivete Sangalo e Aline Rosa Que foi um sucesso, né? Um sucesso! E a Ivete que lançou, né? Aí pra nosso Sergipe Novas músicas Novas músicas Falou aí das novidades também Na nossa transmissão pra esse ano Falou do Carnaval E ela pôde, né? Cantar e encantar o público aqui Então já deu start pra o Feste Verão Intense, né? Que bacana E outra coisa Eu vou falar pra vocês aí de casa É muito bom, né? A gente ter várias datas Com vários eventos aí Como o Feste Verão Sergipe Por que, Jac? Porque aí, por exemplo Se eu gosto do Tião, eu vou pro Tião Se eu gosto de Ávore, eu vou pra Ávore Se eu gosto de tudo, eu vou pra tudo Então isso é muito bacana Agradou a todos os públicos, não é? Agradou a todo mundo Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Como eu falei ontem, né? O Léo Santana Ele encerrou o Feste Verão com chave de ouro Nem a chuva apagou o fôlego Do pessoal que fui lá curtir Gente, vocês terminaram Vocês saíram de lá a que horas? Eu saí seis da manhã Pra quem não ia, né? Que tava lá todo molinho Sério? Gente, eu curti muito E ainda tinha show ou já terminou? Tinha terminado? Não, tinha show ainda Você saiu e ainda tinha... Eu saí seis e vinte Ainda tinha show E o Léo tava no palco ainda dançando Nossa, ó o que eu vi De gente curtindo nas redes sociais Eu acordando pra ir trabalhar, gente Eu disse assim, ó, vou dar uma cochilada e vim Quando eu vim, eu olhei Tinha gente curtindo ainda a festa Por isso que tô perguntando o horário Então já viu que realmente foram aí inesquecíveis Olha aí, treze horas de show Menino Acabou sete horas Sete e meia Sete e meia da manhã Olha o Scooby aqui Segundo Scooby com informações aqui pra gente Tá vendo? Pois é Deixa eu aproveitar essa audiência, esse carinho Já já a gente presenteia você também Com imagens do show do Gustavo Lima Todo mundo quer, né? Mas eu vou reforçar aquela dica Era um dos shows mais esperados do Gustavo Lima, né? Todo mundo queria Encerrar esse programa especial com imagens dele Voando o programa Pois é E ele veio com tudo Embaixador Respeito o embaixador, né? Amanhã tem muito mais Tchau, gente Tchau, obrigado Todo mundo assim Aquela atenção Aquela expectativa Vai começar Vamos lá pro palco com Gustavo Lima Vai jogar a mãozinha pra cima Vai jogar a mãozinha pra cima Papel e caneta na mão Que a aula vai começar, bebê Vamos lá Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Mas eu não vou mentir Pra tu vento lá no fundo Sem você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Jogar as luz Mão pra cima Você vai Eu tô falando mal de